E continuando a falar sobre investimento, só que agora num outro foco, Cafu, o investimento no esporte, que você esteve reunido com o ministro Fufuca, e nós sabemos, ano que vem, por exemplo, temos as Olimpíadas de Paris, mas a preparação dos atletas para chegar nesse nível é um investimento de longo prazo, e muitas vezes surgem de obras sociais, afastando, por exemplo, crianças da marginalidade através do esporte. Como que foi essa conversa? Nós discutimos com o Fufuca, e ele deve estar vindo aqui agora no final de janeiro. O que nós estamos hoje? Hoje nós tínhamos, em média, até dois anos atrás, uma média de duas mil crianças fazendo esporte nas nossas escolinhas. Hoje nós temos sete mil crianças por semana fazendo. Então, nós mais do que dobramos de tirar essas crianças da rua para vir fazer esporte, para ter a ocupação. Nós queremos ampliar isso. Então, nós queremos construir novas areninhas, nós queremos recuperar o estádio municipal, que está interditado hoje a parte da arquibancada, precisamos recuperar aquilo. E queremos discutir com o governo federal, até na questão do PAC, que eles estão ainda para fechar isso, para a gente ter aqui um centro de treinamento para as pessoas com deficiência. Para quê? Até para que a gente possa preparar atletas para a Paralimpíadas. E aí é assim, é que nós possamos, nós temos área tal e ter do governo federal um investimento nesse sentido. Se nós conseguirmos conquistar isso, para a região vai ser muito importante, porque isso dá condição da gente preparar e ter local para atender essas pessoas da região, não só da cidade. Nós já tivemos, já fomos agraciados pelo governo federal, que nós recebemos e vamos começar a preparar a licitação, todo o projeto, para o ano que vem, o CER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, ele vai ser preparado para o CER 3. Por quê? Porque o CER 2 é só para a questão mental e física. Quando você entra com o CER 3, você entra com a questão visual e auditiva, né? E nós vamos ser o primeiro aqui da região a ter isso, um prédio próprio. Então, você já vai ter essa área que vai poder atender regionalmente. E amanhã você trazer para cá um centro esportivo para pessoas com deficiência, você começa a dar muito mais dignidade. Por isso que é um governo que pensa e cuida de pessoas. Porque todas as políticas, elas vão ficar aí. A infraestrutura, as obras, os prédios, as vias, tal, isso fica. O povo passa e vê. Agora, o cuidar das pessoas é o dia a dia, é política que você possa fazer. Então, quando nós estamos ampliando a área de esporte para atender mais crianças, quando na cultura nós estamos investindo pesado na cultura, cadastrando os artistas da cidade, aprovamos um plano de valorização dos artistas da cidade, isso tudo é o quê? É cuidar de pessoas, é ter o olhar para as pessoas. Na questão da inclusão, na questão do fundo social, muito bem capitaneado pela primeira-dama, Dona Maria, com várias políticas, que foi um boom. Eu acho que o grande sucesso desse governo hoje vem sendo o fundo social. Então, quer dizer, isso mostra o quê? Mostra que o prefeito Zezé está antenado para o futuro. Está pensando o desenvolvimento da cidade para os próximos anos. E ele nos cobra muito. Zezé, acabamos uma reunião agora. Mas vocês viram, acabou uma reunião última de secretariado desse ano, aonde ele já nos cobrou tudo o planejamento do ano que entra. Então, é assim, eu acho que Hortolândia é uma cidade premiada e abençoada por Deus. Por duas razões. Nós perdemos um grande político e um grande gestor que se chamava Ângelo Perugini. Mas Deus, quando o levou, eu acho que Deus já sabia que estava preparado, que era o seu vice. Seu vice já estava preparado para assumir o seu lugar e assumiu com muita humildade, com muita inteligência, dando seguimento para aquilo que começou com o Ângelo, que é transformar, preparar essa cidade para os próximos 30 anos. Perfeito. No campo da educação, como que está a Hortolândia hoje posicionada? Hortolândia no campo da educação, vou te dar uma notícia. Em maio do ano que vem, Hortolândia já foi contemplada, já foi escolhida, vai estar em Paris, vai estar na Unesco, pela Unesco, foi reconhecida pela Unesco, e vai receber um prêmio da Unesco, por quê? Pelo nosso currículo próprio. Essa semana também, que eu estive em Brasília, na terça, o secretário de educação esteve lá, no Ministério da Educação, e nós já apresentamos o nosso currículo, o nosso currículo também vai ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Ou seja, o nosso município tem um currículo próprio na área de educação, né? E nós agora vamos ampliar e reformar várias escolas. Nós recebemos aí, tivemos aprovado pelo governo federal, na última terça-feira, 46 milhões de investimentos para os próximos dois anos para a área da educação, para que a gente possa reformar e ampliar as nossas escolas, fazer cobertura nas nossas quadras, né? E no PAC, nós temos aí, sendo separado, que vai ser anunciado em abril pelo governo federal, também ampliação de mais seis escolas, construir seis novas escolas na cidade. A partir do mês que vem, de janeiro para fevereiro, nós vamos ter zero crianças fora da escola de zero a três anos. Nós já ampliamos as novas creches, vamos inaugurá-las dia 15 de janeiro, ou seja, a partir do ano que vem, zero crianças fora da escola de zero a três anos de idade. Todas as vagas preenchidas e vai sobrar vaga. Fazer uma penso aqui, né? Para fazer um destaque, né? Que já veio em primeira mão essa notícia de que, então, Hortolândia estará na Unesco, né? Recebendo esse reconhecimento aí da educação, né? Algo inédito na região toda, que está no estado de São Paulo, né? Olha só, então, o segundo município brasileiro até esse reconhecimento pela Unesco, pelo seu currículo de educação. E ainda atraindo mais investimento em educação, que vamos ter aí o zero, né? O zero absoluto de crise de zero e três anos. A partir de janeiro do ano que vem, zero a fila, e ainda vai ter vagas novas, então, quer dizer... E qual que é a ideia o ano que vem? É também, até o final do ano que vem, nós termos também 100% de escola de tempo integral na cidade. Essas são as novidades que você queria saber? Então, de primeira mão, está aí para o Todo Dia Notícias aí, essa é a principal novidade. Que maravilha! É uma notícia que esperamos que inspire também outros prefeitos da região, buscar esse mesmo olhar para a educação. Fiquei até um pouco desconcertado aqui, que eu estava com uma pergunta em vista. Mas eu vou continuar na educação, porque ficou interessante essa revelação. Portolândia também tem um destaque no que a gente fala do ensino tecnológico, né? Tem aqui a FATEC, recebeu recentemente mais presença também de investimento em tecnologia. Como que é o olhar para o futuro na preparação dos profissionais? Nós temos o Instituto Federal aqui, nós temos a ETEC, nós estamos discutindo trazer a FATEC para cá, né? A nossa Secretaria de Educação é a Secretaria de Educação e Tecnologia, até porque nós temos principais empresas na área de tecnologia aqui na cidade, e temos que preparar os nossos futuros, os nossos jovens, para esse novo mercado, para o futuro desse mercado. E é isso que nós também estamos trabalhando, o secretário Fernando está olhando muito nisso. Mas o que eu tenho para te dizer, Danilo, que eu acho que são três coisas que são fundamentais. Que são o quê? Que é o que o prefeito Zezé nos cobra. Primeiro, que nós tenhamos planejamento. Então, tem que pensar e planejar a cidade. Segundo, que nós tenhamos comprometimento com aquilo que nós planejamos. E terceiro, que nós entreguemos e aquilo que planejamos, nos comprometemos e possamos entregar. Então, esse é o sucesso de Hortolândia. Por quê? Porque nós trabalhamos com isso. Isso era assim com o Ângelo, continua assim com o Zezé, e com isso nós estamos preparando a cidade, por isso que Hortolândia hoje, na região, vocês sabem disso, na RMC, é a cidade que mais cresce, que mais desenvolve, que mais atrai investimentos, que mais está cerrando a cidade, os últimos cinco anos, é um canteiro de obras. Mas é aquilo que eu volto a frisar, nós não só estamos olhando obra, nós estamos olhando principalmente a questão das pessoas. Por isso que nós olhamos a educação, nós olhamos a inclusão, nós olhamos a questão do esporte, nós olhamos o lazer, nós olhamos a saúde. Hoje nós temos um tomógrafo, que até quatro meses atrás, quem precisasse fazer tomografia da cidade tinha que entrar na fila do Cross, aí nós tínhamos uma média de 600, 700 pessoas por mês na fila. Hoje nós temos um tomógrafo, que é o segundo tomógrafo do Brasil, nós perdemos o tomógrafo do Albert Einstein, depois o principal está aqui, aonde nós temos capacidade de fazer 2.500 exames por mês, a nossa média é de 600, 700 pessoas, nós estamos entregando 1.300 exames para o Estado, para que ele coloque, para que as pessoas na fila do Cross possam vir fazer aqui, e temos aí uma reserva de 500 exames. Então, nós zeramos a fila de tomografia, nós ajudamos o Estado e estamos cobrando que o Estado nos reponha esse dinheiro, o governador sabe disso, nós estamos em cima dele o tempo inteiro nesse sentido. Nós temos uma cidade com 33 anos que vai fazer, nós temos um hospital municipal, nós temos 10 UTIs, entendeu? Que não só se você for lá hoje no hospital, estava conversando com o secretário de saúde, o Denis, agora cedo, nós estamos com as 10 UTIs ocupadas, aonde dois pacientes é de Hortolândia, oito é da região. Então, nós ajudamos a saúde do Estado. 35% das pessoas que passam no nosso hospital e na nossa UPA hoje é da região. Na nossa UPA, você vai lá do Vila Real, está o pessoal lá, muita gente de Sumaré. Você vai na nossa UPA, no Rosolém, inclusive, no começo do ano, um vereador de Campinas fez uma moção de elogio para a UPA nossa de Rosolém, que o pai dele, que é de Campinas, mora na divisa, veio ser atendido aqui em Hortolândia, foi bem atendido. E você pega do Amanda, nós temos o pessoal de Montemor, então, Paulínia, então, a região está usando a nossa estrutura de saúde. E o que nós estamos cobrando do Estado é que o Estado precisa nos colocar mais dinheiro, porque nós estamos ajudando o Estado, atendendo a região, 35%. Então, é assim, nós estamos pensando e preparando a nossa cidade para o futuro, e em todas as áreas, em todo o segmento, e com olhar, com planejamento, e olhar criterioso nesse sentido, pensando o que a gente estrutura, mas também como é que nós cuidamos das pessoas. Se a gente estiver fazendo um paralelo na comunicação, se a gente estivesse falando, por exemplo, de vinho, a gente estaria falando de safras boas, históricas, e a gente pegando essa história de Hortolândia hoje, a gente pode dizer que 2023 é uma safra histórica? Eu acho que em 2023 nós estamos começando a preparar uma safra histórica. Eu acho que Hortolândia será uma grande safra histórica em 2028, 2030, se continuar com esse planejamento. Aí vai ter, sim, uma safra histórica que foi preparada, consolidada e ali armazenada para ser o maior vinho de grande sucesso, não só da região da RMC, não só do estado de São Paulo, para o Brasil. E 2024? Como que será? 2024 nós estamos trabalhando muito para ser melhor do que 2023, e pior do que 2025. Perfeito, adorei o encerramento. Estivemos conversando com Cafu, o secretário de governo de Hortolândia. Gostaria de deixar uma mensagem para o povo de Hortolândia? Obrigado, Danilo. Eu quero deixar uma mensagem para o povo de Hortolândia, para todo o povo da RMC, no sentido que estamos aí à véspera do Natal, que nós possamos ter um Natal aí para todas as famílias, um Natal com muito amor, com muita saúde, com muita fraternidade, e, acima de tudo, fé. Se nós tivermos fé e se tivermos esperança, nós temos certeza que cada dia será melhor do que o dia anterior e cada dia será pior do que o dia que virá. Então, que possamos ter um 2024, como eu falei, muito melhor do que o 2023, mas também pior do que o 2025. E que Deus continue abençoando a cada um e cada uma para que possamos viver aí com mais fraternidade, com mais amor e com mais carinho entre as pessoas. Muito obrigado pelo espaço e desejamos aí a todos os telespectadores também um abraço e de todo dia e um desejo de um próspero ano novo para todos.